Música 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 O Górner Pedro Representando aqui a equipe O projeto da edifícia Música Música Jovem Chimcha! A CIDADE NO BRASIL 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 Fasta o Salão, que é um Guarantim. Se derrotar o outro, é uma segunda hélvica. Enfim, à segunda, foi o quinto maior. Eu não sou a minha senhora, eu não sou a minha senhora. Eu não sou a minha senhora. Fica-me a minha senhora. E isso. Vamos lá. Vamos lá, Menimenta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! 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 Vamos lá!